Beleza meus caros, esse vídeo aqui vai ser um Drops de Cubboard, mais um segundo Drops de Cubboard Mas esse vídeo aqui também vai ter um conteúdo sobre outros assuntos E primeiramente eu gostaria de dar dois avisos pra vocês galera O primeiro é o seguinte É um feedback sobre aquele meu vídeo do 1º de Abril Sobre o que o Cubboard lançou, que na verdade era uma pegadinha E teve muita gente que entendeu a brincadeira e achou engraçado, deu risada Teve muita gente que não entendeu a brincadeira e achou realmente o Cubboard tinha lançado E depois entendeu, ficou de boa Teve gente que não entendeu, depois descobriu e ficou puto E teve gente que desabia na hora e ficou puto E sinceramente galera, se você ficou puto por causa de uma brincadeirinha de 1º de Abril Retenção anal né meu irmão, retenção anal, fazendo favor Mas você que foi maduro o suficiente pra entender que aquilo foi uma brincadeira e ainda deu risada a situação Parabéns a você, você é o tipo de inscrito que eu gosto de ter Você é o tipo de inscrito que eu curto ter aqui no canal E é por causa de você, esse tipo de inscrito que eu ainda faço vídeos aqui pro YouTube, beleza? O segundo aviso galera, esse vídeo aqui deve estar saindo daqui a pouco, nesse sábado E galera, eu vou estar hoje em São Paulo no evento do lançamento do espadachim de carvão Eu não sou uma pessoa importante naquele evento, que é importante na verdade o Afonso Solano, o Diogo Braga E todos os convidados deles, eu não sou convidado deles, só pra deixar isso bem claro Eu vou estar lá porque eu gosto do trabalho do Afonso Solano e do Diogo Braga Diogo Braga no MRG, eu sou muito fã deles E porque eu quero muito ler o espadachim de carvão E eu vou comprar lá o livro Então na FENAC da Avenida Paulista, em São Paulo Vai ter hoje o evento de lançamento do espadachim de carvão Começando às 3 horas, com esse vídeo que está aí já deve estar colando o evento Eu ainda não vou estar lá, mas Lá pelas 4 ou 5 horas eu devo estar lá no evento de lançamento do espadachim de carvão Então se algum de vocês se interessar aí, quiser ler algum livro interessante Eu vou estar lá, eu vou estar com mais alguns amigos O Diogo Braga e o Afonso Solano do MRG vão estar lá O Caio Corraine do Games on the Rock, vai estar lá E acho que só isso Eu não sei mais quem vai estar lá pessoal Mas era só pra avisar Se algum de vocês estiver interessado em estar lá, eu estarei lá, beleza? Outra coisa galera Esse evento vai ser, como eu já disse, na FENAC da Avenida Paulista E o evento não tem, vamos dizer, não tem hora pra acabar Porque ele vai acabar acho que só às 10 horas da noite Então sintam-se à vontade Sintam-se à vontade Você vê a minha portuguesa é muito bom Sintam-se à vontade pra ir no evento a qualquer hora Eu não garanto que eu vou estar lá a qualquer hora Mas eu estarei lá, beleza? Então esse era os dois primeirinhos avisos que eu tinha E agora galera, vamos falar sobre outra coisa E uma coisa que é relativamente importante E que quer dizer em respeito ao keyboard O que que é isso? O Wally, ele não morreu Olha aí, teve muita gente falando Ah, o Wally já desistiu do projeto Que não sabe, pipipim, papapó E esses dias ele deixou pra gente Esses dias não, acho que faz uns dois dias Ele deixou pra nós Uma imagem no Facebook, não No Twitter dele Eu vou deixar a imagem de fundo pra vocês rapidamente Ou na descrição, eu não sei direito o que eu vou fazer com essa imagem Mas ele deixou uma imagem, galera É uma imagem bem legal Que eu achei interessante Mas é bom citar o que que ele falou no Twitter Ele falou Lamento pela falta de posts Ele está muito ocupado Ele está um pouco ocupado no momento O keyboard está fazendo progresso De maneira, uma maneira boa E aqui há uma screenshot do keyboard Uma screenshot recente do keyboard Então isso vocês vão notar Que ele está numa classe diferente Parece uma espécie de goblin Ou um carinha que tem uma caveira Eu achei muito interessante essa classe, galera Ela me lembra um pouco aquele bicho Que tem no Banjo-Kazooie Que ele fala Eita polga Mas eu achei muito interessante Aparentemente ele está montado nesse bicho Que me lembra um Deco Scrub Você deve estar anotando aí na screenshot Ou talvez... É, você não está anotando na screenshot aí Mas vocês podem dar uma verificada aí Vai estar mostrando a vida da montaria O patch dele Eu não sei o que é isso direito E essa nova classe dele Que eu achei bem legal O visual do jogo está bem bonito Dá pra ver que a iluminação está bem melhor É... A aparência do jogo O jogo está bem colorido Então dá pra ver que o Ola Já está fazendo muito progresso com o jogo É um progresso que eu creio Que todos nós estamos esperando Que continue acontecendo Até o momento que o jogo lance E assim como vocês, galera Continuam ansiosos Para o lançamento do jogo O jogo ainda não lançou Eu espero que todos vocês Tenham entendido a minha piadinha Do 1º de Abril Tenham entendido meu recadinho Do evento do lançamento Do padraste de carvão aqui em São Paulo E eu só queria deixar Esse vídeo aqui pra vocês, galera Pra mencionar Essa nova screenshot Que o Ola postou E que ele ainda não morreu Ainda não? Ou... Nossa, que praga Eu tô jogando Deixa quieto Mas é isso aí, pessoal Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aqui é apenas um Drops É um vídeo rápido Por isso que eu tô falando rápido E é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliá-lo É só clicar ali no gostei Caso você tenha gostado É meio óbvio E deixar seu comentário E se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Eu fui E aí E aí E aí